Oi gente, hoje aqui a gente vai estar reagindo a uma música do Rodrigozinho que é Jinbei FitN, e assim, eu tô muito ansiosa porque assim, eu amo One Piece, One Piece é meu livro favorito Eu acho que tipo assim, vocês já estão cansados de saber isso, olha o chopperzinho ali, tipo assim Tudo que eu posso ter de One Piece, eu tenho, porque assim, meu livro favorito é o que eu consigo mais assim, nossa E assim, eu gosto muito de todas as músicas do Rodrigozinho, sobre, sobre, tipo assim Pra mim o Rodrigozinho, ele é um cara muito diferenciado, é um cara que eu sempre, tipo assim, acompanho os lançamentos que ele traz assim, né Porque, principalmente One Piece, porque assim, muito bom, tem uma música dele que eu sou viciada até hoje Que é a música do Aki, que ele lançou há uns anos atrás, e tipo assim, impecável aquela música Eu ouço ela até hoje, porque ela é muito boa, mas eu vou estar reagindo, então seja muito feliz se você é novo Se vocês vão me conhecer pra esse vídeo, e se embora Deixa eu colocar meu fonezinho aqui, fonezinho aqui, e se embora Se você for a música, você vai me fazer uma música Eu vou te ver se você está me ferrando Se você for a música, eu não vou te ver se eu tiver Se você for a música, eu vou me aumentar O que é que eu vou te ver se eu quiser pra você O que é que eu vou te ver se eu quiser Se você for a música, eu vou me measurelar, é um cara Eu vou te ver... Eu vou te ver Então teme a palavra de Eishishibukai Um guerreiro das águas quer entrar pro bando Pra ver a jornada do homem que será o rei dos piratas É chapéu de palha, somos diferentes De mundos opostos, culturas e traumas É chapéu de palha, tu salvou a gente No processo, perdeu sangue, quem te salva? Eu vou te salvar, me sendo proibido Não importa a raça, o sangue é vermelho Meu sangue estará contigo Ai, ai Se não fosse de ver, não sei o que teria feito nessa cena Das profundezas eu vi, dois extremos Perdoe os humanos, vou abrir a batalha Hoje experiente, vejo que fui tolo Achei que seria simples, cojei das amarras Sabe que a escravidão marca meu povo Pela liberdade, na dor até no fogo Foi na liberdade que eu vi um garoto Me encontro, governo sendo um sol pra todos Tá, uuuh Um vaquizinho Um vaquizinho Nossa Nossa E aí Vim, 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 vim do distrito Não toca na guerra Tubarão ensina que o mar é quembrada Preserve a água, valores e o povo no céu A coragem, a corrente, essa escrava Sou meu navio, meu próprio timoneiro Sou poesia nas horas, minhas vagas Sei como dói toda essa opressão Cavaleiro do mar, meu título, minha espada Reconhecimento só vem com o tempo E o tempo não volta, agradeço a estrada Já sou peixe velho, subi a cachoeira Tritão com força de dragão, não tem falha Sete mil batadas quebrando tijolos É tipo de poder que derruba casas Não conseguem enxergar o que é tão óbvio Poder não é tudo, meu passado é mágoa Pois vocês não entendem o preço do mundo Só o mundo entende o peso das almas É o mundo que eu visto por ter visto amigo Perder sua vida, carregando raiva Meu ex-capitão lutou contra essa corja Não é expressão, se essa expressão nos mata Luto pela vida dos meus aliados Não coloquem preço em cima de uma raça Nojo desses monstros, os escravocratas Com um hack nas mãos pra quebrar as amarras Eu levo no peito os piratas do sol Em noites assim o amanhecer é casa Ai, que velho Eu vi o que eles fizeram 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 Não importa a raça, o sangue é vermelho E o meu sangue estará contigo Quando você chorar Pense nos seus amigos Atrás do timão Só pé sordes do meu capitão Cruza o infinito Que lindo, que lindo Nossa, que lindo Nossa, perfeito, tá? Perfeito, perfeito Esse aqui ficou muito bom, eu gosto muito do Rodrigozinho Pra mim o Rodrigozinho, toda música que eu ouço dele É um sentimento assim, diferente Cada música que eu ouço dele, tipo assim Sempre me passa esse sentimento assim, que eu fico muito emocionada com a música Até no Doflamingo, cara Até no Doflamingo, tipo assim Que o cara é um filho, que querendo ou não Doflamingo foi um filho da puta Até no Doflamingo eu consigo sentir emoção, sabe? Porque assim, o Rodrigozinho, o jeito que ele canta O jeito que ele faz as músicas, o jeito que ele passa a música Pra você, é incrível É uma sensação muito boa A música em si Como eu sempre digo pra vocês, ele tem um jeito único dele Eu acho que isso é totalmente O diferencial assim, sabe? E assim, música incrível como sempre A Anne, assim, no featzinho, assim Não teve, acho que, tipo assim, parte solo Mas, tipo assim, teve ela cantando de fundo Não sei se posso dizer assim Não foi totalmente de fundo Acho que eram os dois meio que, tipo assim, cantando junto Não sei se vocês compreenderam Assim, a música em todo Muito boa, eu adorei essa música Eu gosto muito do Jimby Eu acho que o Jimby Eu não entendo como tem pessoas que não gostam dele Mesmo ele sendo um personagem, tipo assim, tão incrível Assim, próprio, um personagem, tipo assim, tão importante Cara, se não fosse ele naquela cena ali Que aparece o Luffy chorando, mano O Luffy teria, sei lá, o que ele teria feito Mas, tipo assim, com certeza As coisas não seriam assim Mas foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijão se você assiste o vídeo até aqui É nóis, tchau, falou Até o próximo vídeo E fui 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau